oi pessoal com acessão oi meu nome é Joaquim o que eu sei vai pedir um beijo hoje mesmo a gente já tá de novo mas eu sei que tá bom a gente se esqueça do canal e ative o sininho e ative a notificação do vídeo e você vai receber os vídeos e a gente vai demorar um pouquinho esses vídeos vou começar pelo KingCult realmente esse KingCult aqui eu botei a linha pra passar a batalha é uma ponta de ferro entendeu aqui está a ponta de ferro aqui está a ponta de ferro não tá nem coisão direito muito bem aqui está as suas pontas a ponta é de madeira e a ponta de a ponta é de plástico ele fica bom agora a Hidra um dos chefes dos mais portas a gente fica boa a gente já jogou bebês pra fora da arena e pronto aqui tá tudo aqui eu vou arrumar aqui a tela deixa eu arrumar peraí mano vai ver você ficar inclinada vai vai tá ficando ruim tá ficando ruim eu acho que gente 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 pessoal a gente demora um pouquinho vai chega agora agora sim eu consegui arrumar a Hidra porque ainda não arrumei ela deixa eu... eu sei onde eu vou pegar isso cadê a Hidra? eu achei cheio pessoal eu consegui arrumar a Hidra e pronto vou começar 3 2 1 ahhh ahhh mano a gente deu errado agora 3 2 1 já tá girando já tá girando já tá girando só que eu tenho que ir com a Hidra girar óh caraca caraca vocês não viram vocês não viram eu tô fazendo as mais épicas que eu tinha vocês na média de jacuzzi quem já quer pessoal eu vou ter uma linha aqui de novo mas eu pego no áudio eu digo quem torceu para a Hidra que vai ser onde a Hidra ganha 2 pontos e vai na arena e quem torceu para... tem que esconder 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 é a mais força uau mas vamos aonde? vamos ver vamos ver vai ver a tela vamos deixa eu botar aqui a mancha o anjo vai vai auch em be o 3, 2, 1 Não, mano Eu tinha o giro errado Vamos lá, mais uma vez 3, 2, 1 Agora ainda Agora Mano, vai ficar Vamos ganhar essa batida Bom, pessoal Eu tenho aqui um vencedor É a Idris De novo Então pessoal, o que? Então eu preciso parar o vídeo agora Mas a próxima vez que a segunda batalha Eu preciso daquelas pontas Eu falei, não é de mão Isso aqui é só a minha parte Mas eu vou dizer que é de forma Se vocês quiserem Se vocês quiserem mais gente de barca de direito Como essas Bom, pedem aí nos comentários Que vai dar uma sozinha, um tempão Eu vou tentar Eu vou tentar Um pouco Gente, cadê a... Cadê a ponta? Cadê a ponta? Eu vou ficar com esse vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau